Galera, olha que Nike casual mais lindo, pessoal, R$ 849,99, vou deixar o link dele na descrição com todas as informações pra vocês poderem acessar e conferir a ficha técnica. Ele é um tênis mais casual pra ser usado no dia a dia, o solado dele é muito bem construído, e ele tem essa temática, né, verde com laranja, pra quem gosta desse estilo de tênis de calçado, cara, isso aqui é um prato cheio, eu achei ele muito bonito, o bacana é que ele é bem reforçado nas costuras, tá vendo? E ele tem todos os pontos de fixação aqui, ó, pra vocês verem, ó, três pontos pra ficar melhor pra você poder calçar, tá? E ele é um tênis que ele tem um peso ok, né, como é um tênis casual, ele acaba sendo bem mais robusto, sempre com costura dupla também, olha aqui a parte de trás, ó, o Nike dele é impresso direto aqui no processo de costura, né, fazendo relevo aqui, ó, muito bem acabado, esse modelo é bem, bem bacana, pessoal, pra quem gosta de um tênis diferente aí, essa mistura do verde com laranja, cara, achei maravilhoso essa edição aqui com a parte de trás bordado, né, olha só, que top, acessa o link aí na descrição, o preço tá bem legal, pra vocês poderem pegar todas as informações e ver todos os detalhes desse modelo. Tamo junto, fica aí, ó, recomenda aí, compartilha nas suas redes sociais, um tênis bem diferente. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.